Olá pessoal, tudo bem, tranquilos? Galera, é o seguinte, a atividade dessa semana é uma atividade relacionada ao que vocês estão vendo lá em matemática, que é sobre frações, tá? É bem simples e ajuda muito no entendimento das frações. Que materiais nós vamos utilizar? Eu peguei aqui quatro copas de vidro transparentes, isso ajuda na execução da atividade. Vou precisar de um corante. O corante, na verdade, é mais para facilitar a visualização. Se você não tiver corante, não tem problema, dá para fazer só com água mesmo. Caso você queira usar, pode usar um pouquinho de café, que fica lá na garrafa, pegue uma colher de café e dissolve na água, que dá para usar também. Então, corante. Coloquei aqui aproximadamente um litro de água. Então, se você não tira o corante, você pode utilizá-lo, como eu falei, uma colher de café, do café já preparado, né? Você coloca aqui nesse um litro de água, só para ele adquirir uma coloração para ficar mais fácil da gente visualizar. E aqui eu vou utilizar um bastão, mas você pode usar uma colher aí da sua casa. Então, eu vou colocar aqui nesse um litro de água que eu separei. Eu vou colocar, então, as gotinhas do corante, só para facilitar. A nossa visualização da atividade. Então, eu vou misturar. Então, olha só, ficou aqui uma coloração roxo, violeta. E aqui nós vamos fazer. Nós vamos pegar no primeiro copo e vamos encher totalmente esse primeiro copo com a nossa água aqui. Vamos colocar até quase transbordar. Agora, no segundo copo, eu vou colocar até a metade. Ou seja, nós temos uma fração, um meio, né? Nós temos aqui dividido por dois. Então, colocamos a água até a metade. Já fiz a marcação ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a água pela metade de novo no terceiro copo. Deixa eu puxar aqui mais para trás para que você consiga visualizar. Então, eu estou sempre dividindo por dois. Então, aqui eu tenho um inteiro, um meio. Como eu vou colocar a metade de novo, a metade daquilo que eu já dividi por dois? Então, aqui eu tenho um quarto. E agora, eu vou colocar a metade dessa quantidade aqui, nesse outro copo. Ou seja, eu vou para um oitavo daquilo que eu tinha no meu início. Certo? Então, olha só. Um copo cheio, um inteiro. Coloquei a água pela metade, um meio. Metade daquilo que eu já tinha. Ou seja, dividi por dois novamente. Então, ficou um quarto. E metade do meu um quarto, ou seja, um oitavo. Então, essa é a oitava parte desse primeiro copo aqui. Certo? Então, nós trabalhamos frações com a água de uma maneira mais tranquila para a gente poder aprender. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você queira continuar, você vai pegar mais um copo e vai ainda colocar metade de água nesse volume que você tem aqui. Aí você vai ter o quê? 1 sobre 16, né? Da quantidade que nós tínhamos no início. Tá bom? Então, até semana que vem. Um grande abraço e até lá.